Mais 3.800 alunos se formaram hoje em São Paulo pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em todo o país já chega a 5.800.000 o número de estudantes beneficiados em 3.500 municípios. Só em São Paulo já são 876.000 matrículas. Formatura é sempre festa com direito à música e alegria. Hoje a comemoração de 3.800 alunos de cursos do Pronatec na capital paulista contou ainda com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela disse que os formandos são exemplo para o Brasil. São pessoas que abraçaram com vontade e obstinação, porque nós sabemos que tem de ter obstinação. Você tem de teimar muitas vezes, você tem de se obstinar. O governo, ele faz um grande esforço e dá oportunidade aqui para toda essa juventude. Mas a conquista, a conquista é de cada um de vocês. A conquista é de cada um que estuda, que se esforça. E nós queremos que esse evento aqui, esse diploma que vocês receberam, seja apenas o começo. Que o Brasil precisa que vocês estudem mais. O cobrador de ônibus Geraldo é um dos formandos. Mesmo aos 38 anos, fez o curso de eletricista de automóveis e diz que não abre mão das oportunidades de melhorar de vida. Eu não quero ficar ultrapassado. Eu quero dar um passo à frente, que nem o Brasil. Crescer junto com ele. A história de Fábio com o Pronatec começou como aluno. Hoje ele é professor e ajuda na formação de outras pessoas. Eu falo justamente para os meus alunos hoje. Qualifique-se, estudem, cubram-se de conhecimento de ouro. Que o sucesso, ele vem naturalmente. Já o Luiz Fernando discursou na cerimônia em nome de todos os formandos. Destacou a importância dos cursos para o crescimento do país. A gente tem que sempre correr atrás para tentar melhorar não só a nossa vida pessoal, nessa vida financeira em termos, mas também procurar ajudar o Brasil, empregando mais pessoas. Só aqui no estado de São Paulo já são 870 mil matrículas em cursos do Pronatec. Em todo o Brasil já chega a 5 milhões e 800 mil, o número de beneficiados em 3.500 municípios. Eu sei que para o Brasil crescer e se desenvolver, eu sei que para nós abandonarmos para trás aquela história trágica que foi a história da desigualdade do nosso país, nós temos de trilhar o caminho da educação e do ensino técnico também.